E aí galera, suave mano, tamo final de rolê, já são duas e quinze da manhã aqui, muito apanhar da mulher quando ela ver esse vídeo Olha o pau quebrado, pai, eita boa! Tô brigado com a mulher, então eu vou dar foda Não, na verdade eu não tô brigando não, brigar depois Aí eu tô foda Então rapaziada, surgiu uma questão aqui, que é qual? Polêmica Polêmica Haga polêmica que todo mundo tá vendo, que todo mundo tá falando, que todo mundo tá comentando Hip Hop dentro do Freestep Ou será que é o contrário do Freestep dentro do Hip Hop, né? Porque eu acho que o Freestep saiu do Hip Hop, não acho? Já avisei que vai dar merda aí Acho que é isso, né? Caralho, moleque É verdade Você tá criando uma treta, mano É, mano, é verdade Vamos criar uma treta hoje É verdade, porque mano, Hip Hop, mano, não é só uma coisa É muita coisa envolvida nisso aí Realmente É dança, é vários tipos de dança Então não tem FI, é infinito Então você não come se falar que, igual tem muitos que falam Ah, eu danço só o Freestep, Freestep, nego, não tem que misturar estilo dentro do Freestep Mano, foda-se, se você não quer, você não mistura Sacou? Se você quer, mistura Agora você não tem que botar o defeito no que os outros estão fazendo Você não tem que criticar, não tem que falar nada Realmente Realmente Observação O que que é Freestep? Passos livres O que que se pode usar? Tudo Primeiramente, mano, é o seguinte É, se você dança só o Freestep O problema é seu Se você não quer misturar O problema é seu Você não tem que ir lá chegar Atingir os outros, atacar os outros Porque, ah, aqui eu danço o Freestep Primeiramente, eu tenho certeza Se alguém chegar em você e perguntar o que que é o Freestep Você não vai saber falar Você pode até saber Você pode até saber falar o básico Mas você não sabe falar de onde que veio De onde que é a origem De onde que começou Se eu falar pra você, mano Que o Freestep saiu do Hip Hop Você vai parar de dançar Freestep, então? Porque veio de lá, mano Então você não tem que falar merda Pra quem, ah, estão encaixando o Hip Hop no Freestep Se for, se o cara quer fazer isso O cara vai fazer Só que um dia você vai tomar no seu cu Um dia que você for pra um campeonato E o maluco encaixar o street dance com o Freestep E o maluco ganhar de você Aí eu quero ver o que você vai fazer, mano Você vai calar sua boca Você vai calar sua boca Você vai querer começar a querer treinar o street dance Porque sempre assim O cara que fala merda Fala demais Pô, agora apagaram a luz do ano Tá tudo bem isso aqui, pô O cara que fala demais, mano O cara é o cara que vai depois Pra ir pra frente Que é o desatualizado Vai querer se atualizar Então não adianta você falar, mano Você pode falar merda Daqui até 2040 Até a puta que pariu que for Não adianta Seu argumento não vai valer de nada Porque todo mundo vai continuar fazendo isso Quem que dança só o Freestep Me desculpa Você dança o Freestep Mas eu não tô lá criticando Ah, você só dança o Freestep Você só anda pra trás Anda pra frente Anda pro lado Faz um passo Faz aquilo Eu não tô te criticando Eu tô aqui Primeiramente Só pra encerrar esse assunto Se eu danço o Hip Hop Danço o Freestep O problema é meu Eu quero encaixar isso Pronto Se você só dança o Freestep E não quer fazer mais nada O problema é seu Você faz isso Então, mano Você não tem que dar opinião em nada Não tem nem que xingar os outros Primeiramente Se você quisesse falar alguma coisa Quisesse criticar isso Aprendesse a falar primeiro direito Não xingando os outros Tá ligado? Demorou, molecada? Já tá escuro pra porra Já, mano Vambora Vamos encerrar a madrugada aí Eu vou tomar pau 3h25 da manhã Ele vai apanhar da mulher Na moral Tá ligado? O lance pra 2018, né? Vocês aí que falam muito mal Da galera que quer arrumar treta, confusão Parem de arrumar confusão E ajudem a dança Porque a dança tá precisando de crescimento Enquanto vocês ficam arrumando discórdia Ajuda a dança a crescer Seguinte, mais um recado Mais um recado Família Esse negócio igual o Leo falou Negócio de briga de dança Mano, isso não tinha que ter Dançarino Todo mundo tinha que ser unido A gente tem que levantar esse movimento de novo É um movimento que tá caído Rapaziada, tô editando aqui agora E mano, a bateria no dia ela acabou A gente tava gravando Então, bem, só pra encerrar o vídeo aí Espero que vocês tenham captado uma mensagem legal Porque a gente quis passar pra vocês que Cara, cada um dança o que quer Tá ligado? Cada um tem um estilo de dança o que quer E mano, vamos nos aceitar Tá ligado? Pelo amor de Deus Você quer dançar saúde Dança saúde Quer misturar com hip hop Com axé Com funk Se você quiser mano Mistura mano Tem estilo Tem espaço pra todo mundo Demorou? Então é isso galera Um abraço É nóis Tchau